Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 23 de junho. Veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Não dá nem pra andar tranquilo na rua. Criminosos de moto levam bolsa da vítima em segundos. A polícia procura os bandidos. Veja onde isso aconteceu. Porto Alegre quer ampliar o agendamento da vacinação. Quem trabalha durante o dia vai poder procurar os postos à noite. Mas primeiro, as doses têm que chegar. Saiba quando. Noite de seleção na Copa América, só no SBT. E o pré-jogo é aqui. E já, já, a expectativa para Brasil e Colômbia com o nosso time de craques. E o aquece desse jogaço começa agora aqui no segunda edição. E por isso, eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos o segunda edição de hoje falando sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso estado, assunto que sempre domina a atenção da maioria das pessoas que se interessam sobre a proteção a essa pandemia. Hoje, a aplicação da primeira dose foi suspensa por falta de imunizante em várias cidades do nosso estado. Mas, mas, é esperado para amanhã um novo lote. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coman para saber da Lu. O movimento hoje nos postos aqui da capital foi baixo, né Lu? O pessoal está em compasso de espera, está se informando. Informação verdadeira aqui com a gente. Boa noite, Lu. Boa noite, Xemali. Boa noite a todos. Sim, movimento bem fraco nos postos de saúde, até porque só foi mantida a aplicação da segunda dose. Mas muita gente atrás da primeira dose chegando nos postos e aí sendo informado da suspensão. Aqui em Porto Alegre, Xemali, apesar disso, nós já temos aí a população adulta acima de 18 anos, né? 57% da população já vacinada pelo menos com a primeira dose, o que é muito bom. A previsão continua em vacinar aí a população até setembro, mas claro, a gente depende das remessas do Ministério da Saúde. Então, assim que chegar novos lotes, Porto Alegre deve retomar a vacinação das pessoas com 50 anos, a primeira dose, e quem sabe até já reduzir a faixa etária para os 49 anos. E uma novidade, Xemali, a Capital, essa semana, lançou aquele aplicativo que a gente falou aqui, o 156 Mais Poa, que permite o agendamento da vacina, ali por esse aplicativo disponível no sistema Android, para horários noturnos no Morro Santana, Tristeza e São Carlos. E a novidade é que semana que vem o serviço deva ser ampliado para oito unidades de saúde, como explica o secretário da saúde. Vamos ouvir. Começamos agora, esta semana, num plano piloto, num agendamento eletrônico, através de aplicativo. A pessoa baixa o aplicativo e ela escolhe, são três postos de saúde, nessa terça, quarta e quinta-feira. E semana que vem, nós pretendemos ampliar para oito unidades básicas de saúde, que funcionam em termos estendidos, até as 22 horas. E mais uma novidade, Xemali, que saiu agora, amanhã o aplicativo já vai estar colocando à disposição também agendamentos para sexta-feira. Então, o pessoal tem que ficar ligado. E olha só, pelo menos 65 cidades gaúchas, assim como Porto Alegre, suspenderam a vacinação da primeira dose. Só que, como você disse, o Rio Grande do Sul recebe amanhã dois lotes, viu, que vão resultar aí na chegada de 340 mil doses de Coronavac e Pfizer. O governo do estado está reunido nesse momento para decidir a estratégia, Xemali, da distribuição. Tomara que não demore, né, Lu? Tomara que seja rápido. Já, já a gente volta a conversar contigo para falar de misturas de vacinas diferentes no tratamento da Covid, em seguidinha, aqui no Segunda Edição. Agora, atenção para essa imagem. Imagem que chegou agora há pouco. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento de um assalto a uma pedestre, a uma mulher. Isso aí é a zona norte de Porto Alegre. Aí o bandido chega, arranca a força. Os dois homens estavam nessa motocicleta, viram a vítima passando, e aí pararam, atacaram de forma bastante violenta. O crime, hoje pela manhã, na rua Pandiaca Lógeras. Isso aí é bairro Sarandí. Alô, bairro Sarandí, zona norte. A dupla levou a bolsa dessa mulher, de acordo ainda com a brigada militar, está aí o acelerando a moto para fugir bastante rápido. Os assaltantes ainda não foram localizados. Quem tiver informação, qualquer informação, pode denunciar e deve denunciar pelo 190 para atirar de circulação quem anda assustando aí a população da zona norte da cidade. Está aí, ó. Moto acelerando, fugindo do local do crime. E a gente segue falando de segurança pública, porque já está atrás das grades, guardadinho, fechado, o motorista de aplicativo que tentou violentar uma adolescente. Esse crime foi há 10 dias em Gravataí, o destaque do Giro de Notícias. O suspeito tem 40 anos. Segundo a polícia, para escapar das investidas do motorista, a passageira de 15 anos saltou do carro em movimento. Apreendidos 27 quilos de cocaína e 38 de pasta base numa abordagem de rotina na BR-386. A droga estava escondida numa geladeira que era transportada em um caminhão. O motorista, parado ontem, foi preso em flagrante. Capturado em Gravataí, um homem investigado pelo roubo de uma caminhonete em maio, na zona norte da capital. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos bandidos. Com ele, a polícia apreendeu um outro carro roubado, além de miguelitos e um radiocomunicador. Na segunda-feira, um outro suspeito do assalto, que usava tornozeleira eletrônica, já tinha sido preso. Em Xangri, lá no litoral norte, um criminoso entrou em uma caminhonete estacionada em frente a um supermercado e levou 6 mil reais em dinheiro e um relógio de 70 mil reais. O assaltante usou um aparelho que impede que o alarme do veículo tranque as portas. E aí O assaltante usou um aparelho que impede que o alarme do veículo tranque as portas. O assaltante usou um aparelho que impede que o alarme do veículo tranque as portas. Está aí na tela lances para empolgar, lances de arrepiar e a trilha sonora para deixar todo mundo ligadinho no clima desse grande jogo. Jeremias Werneck e Matheus Schenck já aqui comigo dividindo tela. Boa noite para esses craques do nosso time aqui do SBT. Agora, guris, logo mais 8h45, acerte o seu relógio 15h para as 9h. Tem Brasil e Colômbia lá no Rio de Janeiro. Na tela do SBT, evidentemente, agora o Tite andou relembrando os tempos que treinou o Caxias aqui na Serra Gaúcha, porque o treinamento de hoje lá na Granja Comari foi abaixo de muita neblina, de serração forte. E aí veio, está aí imagens, ó. Esse mistério todo. Eu quero saber quem consegue antecipar a escalação do comandante da seleção. A palavra? Vamos tirar no palitinho. Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Vamos para o mais antigo, mais veterano. Jeremias Werneck, é contigo, meu jovem. Muito mais veterano, Gemari. Todo mundo que está com a gente aqui no Segura Edição, boa noite. Boa noite. A neblina é o reforço do Tite para fazer um mistério naquele que, teoricamente, é o jogo mais difícil dessa fase de grupos da Copa América. A certeza, a certeza absoluta que dá para cravar é que o goleiro vai ser o Everton, do Palmeiras, o time do chefe aqui, né? Vamos falar bem do goleiro. Mas no meio campo deve ter algumas novidades. Mas vamos fazer o seguinte, eu já dei a escalação que eu sei que está certa do goleiro. Vai daí, Schenck, te vira agora. Pois é, olá, Chemalho, olá, Jeremias, boa noite para vocês. Então, a única coisa que eu tenho certeza é o Everton. Agora o Jeremias me complicou um pouquinho, porque o Tite já falou durante toda essa Copa América, e reiterado, às vezes ele falou isso, que ele vai usar esse torneio para rodar o grupo de jogadores. Daqui a pouquinho a gente mostra até a nossa expectativa de escalação. E, Chemalho, vou ser bem sincero, ela é baseada mais ou menos no chute, mais ou menos no que a gente conseguiu ver do treinamento da seleção brasileira no meio dessa névoa toda no Rio de Janeiro. Porque é muito difícil adivinhar o que o Tite está pensando. Uma das certezas é que o Neymar vai estar em campo hoje à noite. Mas é uma das poucas certezas. O Tite que enfrenta a Colômbia. Colômbia é uma seleção perigosa, mas que vem fazendo uma Copa América bastante complicada. Richard, vamos colocar a tela de escalação para a seleção brasileira? Vamos tentar imaginar o que vem por aí? Vamos lá. O Everton com certeza está escalado, vai ser o goleiro. Depois, a partir daí é meio que no chutômetro, no que a gente consegue ver dos 15 minutos que o Tite libera de treino. Ele libera mais ou menos isso de treino tático para a gente poder olhar. Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Casemiro Fabinho, Richarlison Neymar, Everton Ribeiro e Gabriel Jesus no comando de ataque. Essa é uma das expectativas. Aliás, desse time aí, Jeremias Werneck, eu estou muito curioso. Caso confirme no Everton Ribeiro. É, o Everton que teve uma lesão quando ele se apresentou, então foi desfalto durante alguns jogos. É um cara que joga muita bola. Eu não sei se ele é do mesmo nível dos outros do ataque da seleção, mas ele joga muita bola. Eu estou curioso para ver o retorno do Casemiro. Acredito que ele transforma muito o meio-campo da seleção. E também para ver o Marquinhos. São dois caras que fazem parte do alicerce do time, sabe, Cemalio? Aquela espinha do sal do time. As colunas de sustentação da seleção brasileira, né? É verdade. E, ô, Cemalio, vamos tentar então adivinhar um pouquinho mais baseado no que o Tite falou? Ele conversou com a imprensa ontem durante entrevista coletiva e falou sobre as dificuldades que ele espera desse jogo contra a Colômbia. Eu passei com os atletas e se a gente volta no tempo, desde os amistosos que a gente fez, os jogos das eliminatórias, eles sempre tiveram um mais alto nível de exigência. Falei isso, os atletas, eu repito, e não estou passando isso como hipervalorização, nada, mas como respeito a uma grande seleção. Então, Cemalio, o que a gente pode dizer? É jogo complicado contra um adversário que sempre é difícil, a Colômbia faz uma Copa América que não é boa e ela precisa vencer. Inclusive, depois, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre essa Colômbia que precisa ir para cima do Brasil e, quem sabe, isso aumente as chances de uma vitória mais fácil para a seleção brasileira, né, Jeremias? É jogão. O resumo dessa tese toda do Schenck é jogão. 8h45 aqui no SBT. Tá certo, guris, até porque o Equador está vencendo, está em campo, já já a gente atualiza a classificação da Copa América aqui com essa dupla de craques em seguidinha. Porque agora, o nosso recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão, através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando dois ou três. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gente volta a falar de Copa América aqui no SBT. Logo mais, tem Brasil e Colômbia, 8h45 da noite. E ainda, a primeira dose de uma fabricante e a segunda dose de outra. Tá curioso? A gente explica já, já. Meus amigos do SBT, logo mais 15 para as 9 da noite. Aqui no campo do SBT, nós temos a Copa América, temos o Brasil entrando em campo no estádio Milton Santos, um engenharo no Rio de Janeiro, para a quarta rodada do Grupo B. E agora, o adversário é a Colômbia. O Brasil é o líder do Grupo B, com seis pontos. São dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento, sete gols marcados, nem um gol sofrido. A Colômbia está na segunda colocação com quatro pontos, mas tem três jogos disputados. Hoje, encerra a participação na fase de grupos. Com quatro pontos, tem uma possibilidade grande de se classificar, mas não é garantido. por isso, vai atrás do resultado. O Brasil busca a sua décima vitória consecutiva, está a seis jogos, sem tomar gol. Sintoma de um grande jogo, talvez o confronto mais esperado deste Grupo B. Brasil e Colômbia. Espero vocês a partir de 15 para as 9, aqui no SBT. Só aqui no SBT. Grande, Théo José, o nosso gogó de ouro que esse homem narra é brincadeira, né, guris? Agora, falávamos antes do break, o resultado de Equador pode mexer com alguma coisa entre Brasil e Colômbia ou o Brasil está tranquilão para esse jogo, Schenck? Olha só, Xemale, você falou que o Equador estava vencendo, você exicou, viu? A Seleção Perona empatou, está 2x2. Com isso, nós temos Brasil com 6 pontos, Colômbia 4, Peru 4, Equador 2 e Venezuela 2. Embolou tudo. Esse resultado ajuda muito a Seleção Colombiana, porque o Brasil, a Colômbia, mesmo perdendo a partida hoje contra a Seleção Brasileira, a Colômbia vai ter ainda uma condição muito favorável de classificação. Mas, Jeremias Werneck, eu quero te fazer uma pergunta. A minha mãe está assistindo lá em casa e eu sempre digo para ela assistir quando eu apareço. Mãe Coruja, a mãe Coruja. E eu quero explicar para ela como que o melhor jogador do meio de campo da Colômbia, Rames Rodrigues, não está nesta equipe colombiana, não foi nem convocado. Jeremias, eu não estou entendendo mais nada. É. Mas assim, tem o Borja, tem o atacante, o Borja, o Jake adora o Borja. Mas o Rames faz muita falta nesse time. Casa com ele, então. Olha as propostas. O cara jogou no Real Madrid, está no Everton, na Inglaterra. Mesmo sem o Rames, é o jogo mais difícil. O Theo estava meio assim, ah, pode ser o confronto mais esperado. Não, é o confronto mais difícil. E aí eu vou usar a expressão que o Theo José usa, sintoma de um grande jogo aqui no SBT. É uma partida, Xemale, que antes da Copa América tinha tudo para ser o jogo mais equilibrado, o jogo mais difícil, o jogo mais tenso da seleção brasileira. Só que a fase da Colômbia é tão ruim que a gente imagina que não vai ser tão tenso assim. O Reinaldo Rueda, técnico colombiano, falou que deve tentar jogar com a bola, ou seja, vai tentar ficar com a bola, tentar atacar o Brasil. E isso, meus amigos, é o que o Tite mais quer. A seleção brasileira sendo atacada, tendo campo para jogar. Então, se a Colômbia fizer isso, o que Reinaldo Rueda diz que fará, a tendência é que tenhamos mesmo a seleção brasileira fazendo mais gols do que a gente já viu até agora contra a Venezuela e contra o Peru, seleção que venceu com muita facilidade, 3x0 na estreia, 4x0 no segundo jogo, né, Jeremias? É, e aí é escadinha, hein, Xemale? 3x0, 4x0, se alguém for tipo o Matheus Schenck, otimista da vida, dá para apostar em 5. Não, mas falando sério, o Brasil está sobrando nas eliminatórias, na Copa América, não só pelo Neymar, mas por todos os outros jogadores. E esse é um grande jogo, por isso que o Schenck falou, e porque mesmo sem o Rames, a Colômbia tem ferramenta, tem bons jogadores para tentar propor o jogo. Então, a gente vai ver hoje aquele que deve ser o principal jogo desse grupo. O outro lado tem, já teve a Argentina e Uruguai, a Argentina e Chile, mas nesse grupo é um confronto que promete muito. Sem dúvida, até porque é a última partida da Colômbia, a Colômbia precisa vencer para ter chances de subir na classificação e evitar daqui a pouco um adversário mais difícil nas oitavas de final, aliás, nas quartas de final. Nesse momento, daqui a pouco, a Colômbia pode pegar uma Argentina logo no primeiro mata-mata. É verdade. Agora, Jeremias falou bem, Brasil está sobrando e todo mundo em casa sabe disso, mas futebol é aquela caixinha de surpresa. E Brasil e Colômbia sempre é um jogo que concentra atenções, é um time envolvente. Vocês vão acompanhar 8h45 na tela do SBT, Tel José narrando, Mauro Betting, Edmilson e a Nadine analisando a arbitragem desse clássico. Amanhã, todos os lances, todos os gols e o pessoal em casa ligadinho. Grande abraço para esses dois craques aqui do nosso time. E a gente vira a página do futebol para voltar a falar de vacina. Porque o atraso na entrega dessas vacinas contra a Covid está estimulando estudos pelo mundo sobre essa combinação de doses fabricadas por laboratórios diferentes. Em alguns países da Europa e também aqui no Chile, na América do Sul, essa prática já está sendo adotada. Eu quero saber da Lu, se funciona mesmo, se a ciência consegue projetar mais uma possibilidade para a gente se livrar dessa pandemia, Lu. Funciona sim, Shemali, mas calma que eu quero te dar uma informação de última hora. Amanhã vai chegar ao estado também as doses da Janssen. Então serão no total 430 mil doses Janssen, Coronavac e Pfizer. E a distribuição confirmada para sexta-feira. Agora, respondendo a sua pergunta, Shemali, sim, tem várias pesquisas que estão indicando que essa combinação da AstraZeneca com a Pfizer tem gerado uma resposta imunológica muito forte e isso é muito importante para países com falta de imunizantes ou então que haja algum problema com a AstraZeneca, como aconteceu no Chile, um caso suspeito de trombose relacionado à vacina, acabou suspendendo a vacinação e aí eles acabaram então aplicando a segunda dose em homens abaixo de 45 anos com a Pfizer. Isso, como você disse, também está sendo utilizado na Alemanha, na França, na Suécia e quem nos explicou um pouquinho sobre isso foi a Melanie Dutra que é doutora em neurociências e ela também é coordenadora da rede análise da Covid-19. Vamos ouvir. Em alguns lugares da Europa eles estão fazendo esse tipo de combinação para acelerar também a vacinação porque eles também estão vivendo uma situação bastante complicada com a variante delta que está acontecendo lá também. Então, aqui para o Brasil eu imagino que seria muito interessante que esses dados fossem submetidos para a Anvisa se assim for do interesse se for algo a ser realmente factível para fazer aqui no país nesse momento para que a comissão técnica avalie todos esses documentos e se for o caso da aprovação que uma recomendação esteja na bula para orientar os profissionais da saúde de uma forma coordenada. Mas lembrando neste amare aqui no Brasil ainda não tem aprovação da Anvisa Ministério da Saúde. Isso é importante. Obrigado pelas informações. Boa noite, Lu. A todos uma ótima noite. O SBT Brasil na sequência com todos os bastidores sobre a queda do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e 8h45 Brasil e Colômbia no SBT. 1-1-0-2-1-0-2-1-0-2-1-0-2-2-1-0-4-0-2-1-0-3-0-5-0-4-0-8-2-0-4-0-4-0-0-5-0. Legenda por Sônia Ruberti